E aí pessoal, tudo certinho? Estão gostando da sequência aí? Continua firme com a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nessa sequência agora você foi muito bem na área de produção, você foi bem observado. Existe um período de carência determinado pela empresa, diferencia de uma empresa para outra, mas você foi bem observado e você vai dar mais um passo nessa tua caminhada aí. É a hora que os meninos que iniciam na profissão, é a hora que eles mais querem. É chegar a balconista para ter contato com o público. Então aí é uma transição, é um divisor de águas para você que trabalha com carnes. Porque aí você vai ter tudo que você já tinha nas outras funções, você vai continuar com disponibilidade para limpeza, para reprodução, para reprodução e você vai atender o público. Você tem que começar com muita cautela, observando os mais antigos, quem já é balconista há mais tempo, quem já é açougueira atendendo o cliente, para você fazer uma abordagem correta, para você não se desgastar, para você não se queimar, digamos, no balcão. Balcão é a alma do açougue, o balcão de atendimento. Ali está a imagem da casa, a imagem da empresa. Aparência pessoal, você tem que tomar muito cuidado quem está no atendimento ao público, sempre barbeadinho, sempre sem adorno nenhum, uniforme limpo, tomando muito cuidado com EPIs, que muita gente com a mídia em cima, com as redes sociais. Então, todo mundo entende disso. O pessoal vai ver, vai observar, você trabalhando sem a luva anticorte, vai chamar atenção, isso aí se perde ponto. Evoluiu muito a parte de pesagem da mercadoria. Antigamente, nós, açougueirões velhos aí, estou com quase 50 anos de carne, então a gente fazia questão, o cliente pedia um quilo, você sempre punha 200 gramas a mais, punha mais ou menos, tá bom, passou um pouquinho. Hoje você não pode mais fazer isso. O cliente, pelo valor da mercadoria, hoje a carne é muito cara. Então, o cliente pede um quilo, você tem que servir um quilo. Então, o balconista tem que ser muito íntegro, com brincadeiras pontuais, sem agressividade, e preparando para novas alçadas aí, mais pulos. Certo, pessoal? Capricha no balcão. Ali está a tua imagem e a imagem da empresa. Um abração.